E aí galerinha, belezinha? Primeiramente seja bem-vindo ao Bucica Channel Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e deixe seu like aqui no vídeo Hoje vamos falar do recém-lançado Dawn of Titans A Queda dos Titãs Que foi um jogo recém-lançado agora na Play Store E eu vou testá-lo agora, nunca joguei, não joguei ainda Eu vou abrir, acabei de baixar, acabei de fazer um download O arquivo é bem grande, quase 900 MB E espero que não tenha mais nenhum arquivo adicional Senão vai acabar com toda a memória do meu celular Mas vamos lá, vem comigo E aí 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 Pô galera, então começou o jogo Ele pede pra escolher tocar o escudo dele ali Para escolher Agora toque na unidade inimiga e eu irei atacá-lo Vamos lá Tem uma abertura, minha introdução Já gostei do gráfico, gráfico muito legal Porra de Tã, Tã tá bom com tudo Massa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E começou o jogo, teve uma introduçãozinha meio com tutorial Já gostei, gostei do gráfico, gráfico muito massa, gráfico muito legal E vamos lá, vamos começar com esse tutorial pra ver o que a gente consegue fazer aí um videozinho rápido sobre esse jogo Pra dar uma avaliada, tem várias pessoas na internet comentando e várias pessoas elogiando os gráficos Vamos ver se é isso mesmo, eu já tô gostando, já gostei dos gráficos As armas, milhote, nosso inimigo, o senhor Kalim está atacando O Kalim falando, é tarde demais, minhas tropas cercaram essa cidade, preparem-se para serem destruídos Vamos lá Aqui o tutorialzinho, né, você tem que tentar invocar um titã, milhote Vamos lá, invocar um titã Gráfico muito bem feito, muito legal Entrar Apareceu o nosso titã Impossível, os titãs sumiram há milhares de anos Sumiram não, os titãs voltaram Aqui estou, mortal, vamos nos preparar para a batalha É, fechar Beleza Os motivos terão que esperar, vamos aproveitar a vantagem e levar a luta até Kalim, avante Vamos ver aqui o que ele vai nos ensinar Ó, muito legal, cara As nuvens, o detalhe das nuvens Só poderiam se movimentar as nuvens, né, ia ficar mais top Mas elas parecem que estão se movimentando É, realmente estão Muito massa, muito bem feito esse gráfico Invadir Que eu acho que são os reinos aqui E parece ser uma espécie de campanha Aqui o meu titã É hora de juntar nossas forças Adicione três unidades de milícia ao seu exército As tropas Milícia, três unidades A milícia é rápida Vamos usar a velocidade dela para pegar o inimigo desprevenido Batalha Vamos lá, fechar o pau, galera Fechar o pau Assim que é legal Já começou legal o jogo Já estou gostando Tem um contagem regressiva ali Será? Porra, muito massa Olha esse gráfico Olha lá o detalhe da água lá em cima Ele mandou fazer alguma coisa, eu nem li Para quem está acostumado com o gráfico do Clash of Kings Muito legal Vamos lá O que tem que fazer Agora toque na unidade inimiga e irei atacá-la Vamos lá, fecha o pau Dê comandos aos seus outros soldados Vamos ver Será que é para atacar? Pô, vou mandar cada um atacar um carinha lá, né Aqui, manda atacar aquele lá Esse aqui, atacar esse aqui E lá vai atacar o Titã Vou mandar duas nesses caras aqui, ó Comer o toba deles Vamos lá Eita Fechou o pau, fechou o pau Caraca, que massa Caraca, que massa, cara Eu acho que o Titã O Titã parece que está morrendo, hein Não, 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 está mostrando É as tropas, não é o life do Titã Life das tropas que estava atacando E aí, ganhamos Já era esperado, né O tutorialzinho Só para a gente aprender a batalha Mas, ó, muito legal esse jogo, cara A gente vai jogar uma vez Eu acho que não vou jogar só uma vez, não Vitória Recompensa 750 deve ser comida 1500 deve ser É ouro Sei lá o que é aquilo ali Ah, a mulher falou ali alguma coisa Eu não vi Continuar Level 1 ao 20 É o level máximo Level 1 ao 50 Que deve Deve ser nós Deve ser eu Deve ser o meu personagem Vamos lá O soberano Vencemos a batalha Mas temos que seguir em frente Antes que Kalim possa Se recuperar Invadir Aqui é que a gente vai atacar um Atacar um Um reino ali Sei lá Eu acho que parece um reino Aqui as minhas tropas Eu Eu aqui da direita Na esquerda O meu Titã Eu vou escolher as tropas Só tenho milícia Tenho 3 vezes de milícia Ainda é o tutorial Pontos de vitória Capture terras de pontos de vitória Para aumentar a chance De ganhar na temporada Eu não sei se esse jogo Vai ter combate Entre PVP Ou se tiver Dessa forma Que está Vai ser bem legal Se quiser mais controle Toque no escudo De uma unidade E arraste Mano Z Cuidadoso Nos dará uma vantagem Sobre o inimigo Agora para a batalha Não Tem que atacar os outros Nada de movimentar Legal Cuidado de movimentar Aqui Legal Cara Vamos aí Fechar o pau aqui Pegar o arqueiro Né Opa Tem que clicar primeiro Primeiro arrasta O titã O titã O titã Titã aqui no meio Taca esse aqui Bora lá Fecha o pau galera Fecha o pau Opa Opa Por que eles não atacaram O arqueiro Ah Mandei eles atacarem Lá E se for Algum comando Que eu dei errado Eu consigo fazer Outros comandos Na tropa Hora de preparar A armadilha Que armadilha É uma armadilha Depressa Olhem Aqui Tinha uma tropa Escondida ali Já era Nada de girar a câmera Como que eu girei Acabou a batalha É Tudo mortinho Mortinho da Silva Subunível de seus titã Em batalha Para ganhar vida E poder de ataque Tô gostando bastante Do jogo Muito massa Muito legal Lanceiros Aqui as habilidades Lanceiros Lanceiros são lentos No início Mas são mortais Quando ganham Um momento Essa foi uma batalha Difícil Mas derrotar Kalim Vamos precisar De mais tropas Agora vamos ali Criar umas tropas Falou das fazendas Para ter Para Para alimentar As nossas tropas Precisamos de fazendas Vamos lá ver Como é que se constrói Essa bagaça Antes de treinarmos Trovas Precisamos construir Um quartel Vamos fazer isso agora Vamos lá Deu bug Ah não Ele tá mandando fechar aqui Eu não vi Aperteceu tudo Vamos construir o quartel Clicar aqui Ah não sei se eu poderia escolher Uma posição melhor Mas ele Mas ele Eu construí Apertei Apertei de uma vez Mas eu acho que deveria dar De escolher uma posição melhor Para colocar o quartel Precisamos rápido De reforços Antes que Kalim Reúna Forças Acelera a construção Do quartel Vamos ver Vamos ver como Acelera a bagaça Pular Ah já era Tá pronto Ele tem um quartel Para treinar Novas tropas Entrar Vamos reconstruir Nosso exército Recrute três unidades De milícia Mais Pô já tem milícia Para caramba Que merda Mais Uma Duas Ah tá De recrutar Três de uma vez só Tem uns espacinhos ali Pular Pular É para acelerar Fechou Construindo as três milícias Aqui Três vezes Fechou Complete objetivos Para ganhar recompensa Pegue elas No diário Da missão Galerinha Então é isso galerinha O vídeo já tá ficando Meio longo Mas eu tô gostando Bastante do vídeo Vou dar continuidade No próximo vídeo O vídeo não ficar Muito enjoativo Espero que vocês Estejam gostando Eu tô gostando muito Do jogo Jogo a jogabilidade Legal né Bem que a gente Fez só três batalhas Espero que tenha um PVP Espero que tenha um PVP Com essa modalidade De game Acho que o PVP Vai ficar bem legal Um gráfico muito bonito Um jogo muito bem feito Tô gostando É isso aí Espero que vocês tenham gostado Também se gostaram Deixem o seu like Deixem o seu comentário Do que vocês estão achando Dos vídeos E desse jogo Então fiquem todos com Deus E até a próxima